E a gente começa falando do Palmeiras, que ontem, diante de mais de 37 mil pessoas, teve trabalho com o dedicado time do Atlético Tucumã, mas venceu, se classificou em primeiro lugar do grupo e decidirá em casa nas oitavas de final. O Osmar Garrafa estava lá ontem, vocês lembram que ele entrou ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, e acompanhou a partida e mostra pra gente como foi. O jogador do Tucumã cruzou e o Roger Guedes esticou a perna pra tentar cortar, ela acabou fazendo como se fosse uma rampa no Roger Guedes e caiu no segundo palco. E esse desvio acabou me dificultando, porque eu tive que correr de costas e acabei não conseguindo achar o tempo correto da bola. A minha paciência vai muito longe com ele, nós vamos encontrar a maneira certa, ele também se adaptar mais pra poder nos ajudar mais. Eu participei desse jogo só. Essa classificação do Palmeiras, ela é toda do Eduardo Batista no comando e dos jogadores que estavam aí. Eu fui só o ingrediente pequeno dessa partida, o mérito é todo do Eduardo. Pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras só voltará a campo daqui a aproximadamente 30 dias. Até lá, é ajustar os erros da equipe e pensar naquilo que o Verdão terá que melhorar para conquistar sua segunda Libertadores da América. Eu acho que a gente tem que desfrutar essa vitória e essa classificação, porque a Libertadores, ela é muito curta. No momento que você está agora, você vê ela mais próxima do que o brasileiro. Porque se você elimina três adversários, você está na final. É duro, é duro, mas é duro pra todos, não só pra nós, né? Então, a gente vai fazer as coisas certinhas, pensar bem, partir de amanhã já avaliar bem o grupo todo que jogou hoje e pensando já no São Paulo. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva e o Cuca fala com conhecimento de causa. Ele foi campeão da Libertadores comandando o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, ontem, eu esperava uma facilidade maior diante do Tucumã. Não esperava um jogo fácil, evidentemente, mas também não imaginava um certo sofrimento. O Tucumã chegou a acertar duas bolas na trave, teve perto de empatar o jogo, tocava muito bem a bola ofensivamente. O problema é que havia uma fragilidade lá atrás e o Palmeiras sempre se aproveitar. O Willian acabou entrando, foi feliz fazendo o gol. O Zé Roberto também foi coroado com um belíssimo gol, já nos acréscimos da partida. Portanto, o Palmeiras venceu. Mas todos os jogos que o Palmeiras fez no Allianz Parque e na condição de maior favorito pra conquista do torneio, suou muito pra vencer. E adversários como o Ulsterman, como o Penharol e agora o Tucumã. Não foi nenhum grande adversário de primeira linha. Então, o Palmeiras cumpriu com obrigação, venceu. Mas sem o brilho de um grande favorito, sem o brilho de um campeão brasileiro. Tô muito rigoroso, mestre Alberto Lena Jr.? Não, não, não. Mas ele vai me revelar. É natural, a alegria é minha pra você voltar aqui com a companhia e pra alegria do telespectador. Obrigado. O negócio é o seguinte, o Palmeiras, a tendência do crítico é realmente fazer, olhar mais os defeitos do que as virtudes. Isso é uma tendência natural. Quando você começa a analisar um time de futebol, você já começa a parar de trás, de trás pra frente. Sobretudo nos últimos 20 anos em que o futebol brasileiro foi se configurando como um futebol excessivamente defensivo, com poucas alternativas de ataque. E isso foi o que me chamou a atenção no jogo de ontem. Foi laica. O Tucumã é um time de segunda categoria no cenário sul-americano. Mas não é bobo, não. O time joga direitinho, ataca, criou situações. O Palmeiras também criou muitas situações. O goleiro deles pegou, o Viana lá, pegou umas duas bolas muito difíceis. O Palmeiras perdeu um gol. O Roger Guedes perdeu um gol feito, embaixo do gol. Também o Tucumã perdeu gol. O Pras fez uma defesa extraordinária. Enfim. Mas foi um jogo gostoso de ver. É, laica, os caras tentando fazer gol. Não ficar aquele nheco-nheco, aquele ramerrão de ficar ali, pega a bola, atrasa pro beck, o beck. Que dá a falsa impressão de que o time está organizado, que o time está bem montado e tal. Não é, isso é nada. Isso é não jogar. É o anti-futebol. Não é o futebol. Esse jogo aí, embora o Palmeiras não tenha apresentado, até hoje, vamos dizer assim, a estética de um time, da grandeza dele, pelo elenco que possui. Mas, pelo menos, é divertido. Você se diverte. Opa, vai sair gol, não vai sair gol. Olha, é o futebol. É o sentido básico do futebol esse. Quando eu falo em gol, o que é gol? A palavra gol em inglês. É meta, é objetivo. Futebol é feito pra fazer gol. Não é pra não fazer gol. Não é pra evitar gol. Gol é o objetivo do jogo. E, nesse sentido, Palmeiras e Tucumã nos ofereceram um espetáculo agradável ontem à noite. Beleza. Volte na enquete que está no ar, no site gazetesportiva.com. Aliás, tem uma coisa pra falar do site pra vocês. Uma novidade que eu vou dar em primeira mão aqui no programa, mas só depois da enquete. A gente quer saber, pelo futebol apresentado, o Palmeiras continua sendo o maior favorito pra ganhar Libertadores? Celso Cardoso e Alberto Helena Júnior. Sim ou não? Pois é, eu... Nada como o tempo, né? Eu acho que o Palmeiras continua sendo um dos favoritos, mas não sei se é o maior favorito não, viu? O Atlético Mineiro me agrada muito. O Atlético Mineiro. Apesar de ter perdido ontem na Copa do Brasil, e a Sumprante daqui a pouco. Mas é o dono da melhor campanha, eu não sei, viu? Eu tô entre Atlético e Palmeiras, portanto, pra mim não é o maior favorito. De todos os times, né? É, de todos os times, não há o maior favorito, né? Mesmo porque a gente... É jogo mata-mata, sabe? Isso aí depende de tantas circunstâncias que extrapola a qualidade técnica de um time ou não. Enfim. É, mas acho que o Palmeiras tá lá pra... Acho que o Palmeiras tem mais chance, porque ele pode, ele tem uma margem de melhora que os outros não têm. Ele tem muito ainda a crescer. Os outros clubes não têm muito, os outros times não têm muito que crescer. Pra onde? Eles estão batendo no ponto máximo deles. E o Palmeiras tem muito, tem uma margem alta. Vamos ver, isso só tem aquele negócio da bolinha entrando lá dentro da rede e aqui. É isso aí.